Música Toninho Cecília já poderá contar com o zagueiro Rogério para o jogo de sexta-feira e o objetivo é melhorar a marcação do Paraná contra o São Caetano. O mascote da Copa do Mundo de 2014 ficará exposto na volta maldita por dois meses. Polícia Federal e Ibama fiscalizam rampa que supostamente seria utilizada pela Sanepar para despejar dejetos in natura no Rio Iguaçu. Em assembleia nesta quarta-feira, bancários decidem os rumos da paralisação que fechou 658 agências bancárias no Paraná. Um casal foi pego dentro de um carro no Cajuru, fumando maconha. Quando a guarda municipal foi revistar o veículo, encontrou 350 gramas da droga e mais uma balança de precisão, o que caracterizou o tráfico de drogas. Uma mulher está sendo investigada supostamente por ter ateado fogo em uma residência em Campo Lago. Tribuna. Só o que interessa.